E o que fazem os jovens de Sobradinho 2? Morando na cidade, a equipe da Redação Móvel descobriu que a vocação de muitos é a música. A dança é a linguagem oculta da alma. Se tivesse menos, assim, pra... Esse daqui é o espaço pro pessoal de dança, esse daqui é o espaço pro pessoal da capoeira, esse aqui é o espaço... A cultura tinha que ser sempre valorizada, né? Principalmente aqui, que são vários grupos de dança. E tem mesmo! São 25 quadras em Sobradinho 2 e mais de 15 grupos de dança. É quase um por quadra e todos ensaiam no improviso. Os ritmos são a ocupação e a salvação dos jovens. Que tipo de droga você já usou? Cocaína. Quando você começar a dançar, você vai começar a enxergar um novo caminho. Mas os caminhos que levam a comunidade a buscar mais cultura andam esquecidos. Abandonados, como o polo de cinema da cidade e do DF. Na contramão desse descaso, há projetos que sobrevivem e são a esperança de quem vive ali. Na escola de samba bola preta, as crianças não desperdiçam a chance de aprender. Em menos de um mês, a oficina de percussão já tem 140 alunos. Isso vai ser meu futuro. Daqui pra frente agora. Você gostou? Gostei. É um ritmo que convida, contagia. Sorte de quem encontrou um lugar. Enquanto nada acontece pra cultura da cidade, as feiras tentam preencher esse vazio. A da lua e a permanente. Um ponto de encontro pro povo daqui de Sobradinho. Porque aqui em Sobradinho 2 nós não temos diversão. Nós só temos a feira. E foi lá que vimos a maior prova da força da cultura. Morador da cidade há 24 anos, seu Gilvan veio do Piauí. Dos oito filhos, três são cegos. E o que completa a renda dessa família? Ritmos da cultura nordestina. Ficamos 20 músicas. 14 músicas em composição deles. Eles são as pessoas que é um talento que vem de berço. Eu estou sem aquele dizer que aquilo que Deus dá, ninguém pode tirar, né? Tem que vestir. E eu me sinto muito orgulhoso que eu me sinto. E a redação móvel continua em Sobradinho 2 até sexta-feira. No sábado, durante todo o dia, vamos presentear você, morador, com uma série de atividades e serviços que serão oferecidos no estacionamento da feira permanente. Vão ter orientações de saúde, brinquedos para as crianças, apresentações e shows. O Globo Cidadania começa às oito da manhã e vai até às cinco da tarde. Participe!